É, vou corrigir aqui essa pequena impropriedade. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Seguinte, eu queria falar hoje sobre essa entrevista do Glyndon Wald ao canal Roda Viva. Esse é um criminoso, não é jornalista, se apresenta como tal, e talvez tenha a salvaguarda de ser empresário, porque foi produtor de vídeos pornô. E há denúncias, inclusive, de que ele enfrenta problemas com a justiça americana, que é implacável com relação a abordagens sexuais, independente dessa lei que nós criamos agora aqui no Brasil, recentemente. Não tem nada com isso, não. Eles já são assim há muitos anos. É preciso que se respeite os direitos dos outros, inclusive os direitos sexuais. Ele fazia vídeos pornô. Já se disse tudo, não é? É uma espécie de submundo. E conhece muito do submundo da internet, da web. A Deep Web, que é um submundo ali superficial, logo abaixo da superfície, e a Dark Web, que é lá embaixo mesmo, onde todos os crimes são praticados de acordo com o portal Agora Paraná. Bom, mas antes da gente começar mesmo a desenvolver esse tema, eu queria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Se fosse possível também compartilhar-se aí com seus amigos, familiares, de repente o nosso canal ganha relevância. Está demorando, inclusive, bastante, apesar da nossa insistência. E dos temas. Tem tema que eu lanço antes, né? E o pessoal que aí desponta na frente como... Nosso canal tem dado muitos furos nacionais, mas o YouTube não tem dado a relevância que o canal merece. E eu fico muito triste por isso, mas quero dizer que isso não vai me fazer esmurecer. Pelo menos não por enquanto, né? Eu faço jornalismo por convicção. Sempre foi assim. O Glingerwald, vamos ao tema, né? O Glingerwald é uma criatura pestilenta, deplorável, deprimente. Tudo que você puder achar num ser humano de ruim tem em cima desse camarada. Mas não é porque ele violou o celular do Sérgio Moro, não. Porque não foi só do Sérgio Moro, ele violou quase mil autoridades. Alguns talvez até mereçam, né? Porque são antirrepublicanas. Mas ele não divulga essas pessoas. Por exemplo, o que é que tem no celular do Gilmar Mendes? O que é que tem no celular do Dias Toffoli? O que é que tem no celular do presidente da Câmara Federal, do Rodrigo Maia? Do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? O que é que tem no celular do Ciro Nogueira? Do governador do estado do Piauí, o Wellington Dias? Do deputado federal, Assis Carvalho? São mil autoridades que foram monitoradas. É mais do que o número de congressistas. Ou seja, ele está brincando com fogo, esse camarada. E o programa Roda Viva vai recebê-lo para uma entrevista. Imagina, o que é que pode dizer esse cara? Dizer o quê? O que essas postagens dele já vêm dizendo? Que flagrou indiscrições, indiscrições e não ilegalidades ou irregularidades. Indiscrições de procuradores e que podem ser adulteradas. Porque os peritos não querem fazer monitoração, não querem fazer perícia, não querem fazer nada. Porque foi editado o material. Isso está sendo dito, isso está sendo colocado. Aqui, por lá aparece um desses procuradores que são amantes, apaixonados pelo PT. Pela era Lula, onde todo mundo ganhava muito dinheiro. Lula é considerado conhecido como Capo Tuticap. Capo Tuticap. De acordo com o livro O Poderoso Chefão. Ele é o indivíduo que pega o dinheiro da propina. Tem alguém que vai buscar, tem alguém que vai deixar. Ele cuida dos seus. Não sei que paixão louca é essa. O cara é um criminoso, está provado. Ah, mas o Moro adulterou. O que adulterou? Nada. Está tudo provado. Não teve adulteração nenhuma no síndio de Atibaia, que não foi nem o Moro que fez a condenação. Foi até o Antônio Moratti. É Moratti, não sei como é que chama esse juiz novo. Na verdade, o crime existe. Se não existe, de onde foi que surgiu isso? Ah, porque ele é um líder político? Gente, quantos líderes políticos existem nesse país? Ele nem é um líder político, considerável. Foi candidato inúmeras vezes contra o Fernando Henrique. Perdeu em todas no primeiro turno, em todas as que ele ganhou. Foi no segundo turno, pegou um camarada como Geraldo Alckmin, que era um desconhecido no Brasil. E foi para o segundo turno com o cara. Teve que aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família, pagamento de benefícios outros, inclusive criar o Bolsa Pesca para poder se reeleger em cima do Alckmin, que ninguém sabia quem era. De onde foi que tiraram essa ideia que o Lula é um líder indestrutível, um cara que ninguém derrota? Agora mesmo ele foi fazer uma caravana pelo Brasil. Tinha cidades nas regiões sul e sudeste que ele nem entrava. O pessoal não queria esse camarada lá. É um camarada, na verdade, detestável. É uma persona não grata. Apenas aqui no Nordeste as pessoas têm, porque sempre tiveram, e isso não é de Lula, isso é de governo. Para que se tenha uma ideia, no período da ditadura militar, em 1982, todos os nove governadores, todos, 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 sem tirar nenhum, foram do PDS, o partido da ditadura, que era a antiga arena. Inclusive o governador aqui do Piauí, isso é o Hugo Napoleão, era da PDS. Então não é negócio de Lula, é o governo. Ele está no governo, agora vai ver como o Bolsonaro, daqui a dois anos, três anos, isso tinha também no começo do governo Lula. Eu fico muito triste, porque você pega um camarada como esse Glingo Wald, bota num programa de televisão a importância que o Roda Viva tem. O Roda Viva foi um programa que fez história por grandes personalidades do mundo político, do mundo cultural, do mundo jurídico. Pegar um Modesto Carvalhosa, pegar um camarada como Leonel Brizola, como Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, pegar Tancredo Neves, mais recentemente o juiz Sérgio Moro, pegar artistas de renome, como já passaram por aquela bancada do Roda Viva, e pegar todo esse pessoal, fazer com que eles desçam ao nível desse picareta internacional, que nem jornalista é. Esse camarada não é jornalista, ele não tem inscrição. A não ser que a questão da Delegacia Regional do Trabalho não tenha mais valor, só tenha valor quando é para falar sobre a reforma trabalhista, como faz esse PT. Porque o PT, o que não interessa a ele, ou então é o PSDB, que também é da esquerda, nacionalmente falando, que são esquerdistas, aliás, PSDB não, PCdoB e PSB, que são partidos da esquerda. PSDB é uma coisa de centro-direita, efetivamente, que é essa coisa que a gente está vendo aí no Senado agora, né? Esse Rodrigo Maia com esse Alcolumbre do DEM, democratas ou demoníacos. Bom, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve e ative as notificações. Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu.